Deixa eu perguntar, você já é avó? Não. Para de comer, tormento. Mas tá uma delícia. Por isso eu quero que você fala pra eu poder ir comendo. Ó, a próxima não vai ser live. Nós vamos cozinhar junto, hein, meu? Vem cá. Eu não lembro que você cozinha direitinho e não cozinha, é isso? Você cozinha bem? Eu tenho sim. Adoro cozinhar. Inclusive, olho de cabra? Eu só vou falar especialmente pra você. Helena, você sabe o que é incrível? Eu acho que acontece com você também. Eu, até hoje, 20 anos depois, às vezes eu chego num restaurante, pode ser uma pizzaria. O garçom, óbvio, quer fazer uma graça, quer ser super simpático, falar, ah, o doutor aí é uma pizza de olho de cabra. Eu acho que nada marcou tanto a TV nos últimos anos, o entretenimento, pelo menos, do que aquilo. Você também passa por muita brincadeira nesse sentido? Com certeza. As pessoas olham, é a primeira coisa que falam. Eu falo que é a pergunta número um. Que gosto tem o olho de cabra? É, exatamente. Essa é a pergunta número um. Agora, tem uma coisa super legal. Eu tenho que contar isso, eu falo isso com o maior carinho. O Boninho tava por trás disso tudo, né? Um grande diretor e tudo. Sim. E aí, a gente achava, ele não achava que vocês iam comer todos. Foi uma surpresa pra gente. Ah, eu sabia disso, principalmente. Aí, todo mundo, a hora que vocês comeram tudo, eu olhei pro Boninho, Boninho olhou pra mim e falou, e agora? Ah, meu Deus do céu, vou me inventar outra coisa. Vocês não pensavam que o pessoal era tão guerreiro, não é, não, Zeca? Vocês imaginavam isso, né? Olha, vocês superaram os limites, vocês inspiraram o Brasil todo, inspiraram todo um filão de televisão. Vocês são realmente uns heróis pra gente. Eu digo como apresentador, também como telespectador, eu já revi tantas vezes o No Limite, é fácil de você encontrar na internet. E a torcida, é engraçado, eu sabia tudo que ia acontecer, mas a torcida continuou sendo a mesma. Sabe por quê? Porque a gente teve uma sorte de ter um elenco maravilhoso. A gente não sabia o que a gente queria, que tipo de... Hoje em dia, pra fazer um reality, você tem coaching. Você tem agente que te coloca num reality, não é uma coisa louca. Eu acho que o primeiro, Zeca, eu acho que o primeiro fez tanto sucesso, teve alma. Eu costumo falar pras pessoas que o primeiro teve alma. Porque as pessoas não sabiam como... o que ia acontecer, mas interagiam, cada um pôs pra fora o que tinha de melhor ou de pior, né, no caso. E... Teve uma entrega, né, Elayne? Cresceu o programa. É. Exatamente, exatamente. Bom, então, o que fica disso? Apesar do olho de cabra, apesar da Ilka, coitada, subindo aquela duna, apesar do Thiago incorrendo atrás de um frango, você lembra disso? Teve muita cena... Lembro, hoje. Mas a gente sabe que o que ficou é a esperança e a garra desses participantes. Uau.